Neste vídeo, eu vou te ensinar a como ver todos os arquivos que você baixou aqui do Telegram e quais ainda estão baixando, certo? Estão em andamento. Note que se eu for para algum canal aqui, deixa eu pegar um canal aqui de vídeo, não. Olha aí a direitos autorais. Eu vou entrar em um chat aqui comum e vou localizar um vídeo comum aqui, ó. Pronto, aqui eu já estou baixando o vídeo. Quando eu volto aqui, vai aparecer esse ícone aqui do lado da lupa, simbolizando que está baixando. E aqui vai mostrar a abazinha de download, certo? Só que nem sempre esse ícone vai estar aqui. Ele só vai estar aqui quando você estiver baixando algum arquivo. E para você ter acesso a esses arquivos baixados e para ver os arquivos que estão baixando, basta apertar aqui na lupa. Aperta na lupa e vem aqui em download, certo? Na terceira opção. E aqui vai estar a lista de todas as mídias que você baixou recentemente. Aqui vocês vão poder continuar baixando, apertando aqui em continuar tudo ou então por arquivo. Se você apertar em um arquivo, ele vai continuar baixando. Como esses aqui foram deletados, não é possível. Mas esse aqui, olha, pode continuar baixando, beleza? Olha, qualquer arquivo aqui, deixa eu botar aqui. Então, funciona basicamente assim. E as mídias, você pode estar visualizando aqui do lado. De download, vai aparecer todas as mídias que você visualizou recentemente. Beleza? Então é isso aí. Curtiu o braço e até a próxima. Tchau, tchau.